A língua portuguesa é linda e de uma riqueza inegável. O português é um idioma falado por mais de 250 milhões de pessoas em várias partes do mundo. E tem muitas situações interessantes para a gente conversar. Vamos dar uma olhada na questão do acento. Entre doidos e doídos, eu prefiro não acentuar. Às vezes, não acentuar parece mesmo a solução. Eu, por exemplo, prefiro a carne ao carnê. Assim como, obviamente, eu prefiro o coco ao cocô. No entanto, nem sempre a ausência do acento é favorável. Pense no cágado, por exemplo. O ser vivo mais afestado quando alguém pensa que o acento é mera decoração. E há outros casos, claro. Eu não me medico. Eu vou ao médico. Quem baba não é a babá. Você precisa ir à secretaria para falar com a secretária. Será que a romã é de Roma? A diferença nessas palavras é um acento. E acento não tem acento. Seria maio o mês mais apropriado para colocar o maiô? O que tem em comum entre o camelo e o camelô? É a primeira vez que tu não o vês. Calça você bota. Bota você calça. Na dúvida, com um pouquinho de contexto, tenho certeza que você vai entender tudo o que é escrito. Para isso, é preciso ler bastante, ler mais e gostar de ler. Bem-vindo à aventura da língua portuguesa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL